Muito legal, cara. Eu confesso para vocês que eu estou... Geralmente vocês me conhecem, sabem que eu falo bastante aqui e tal, mas, cara, um carro desse aqui, minha amiga, você tem que ficar quietinho e só apreciar, viu? Porque é sensacional. Fala, turbinados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Thunder Road. Hoje eu vou apresentar para vocês essa C180 1.6 Turbo, exclusivo 2020. Esse carro é extraordinário. Olha o interior desse carro, meus amigos. Que coisa mais linda. Eu vou apresentar esse carro em detalhes, tá? Para quem não me conhece, me chamo Marcos, estou o seu consultor automotivo. Todos os carros, pelo menos a maioria dos carros que eu apresento aqui no meu canal, são carros de clientes meus. Esse carro, inclusive, está à venda e está aqui na região da Leopoldina. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. Vou deixar meus dados aqui embaixo para que vocês possam ver esse carro, beleza? Fica comigo até o final, que o vídeo de hoje está imperdível. Esse carro é extraordinário e eu vou apresentar ele em detalhes para vocês e vou mostrar por que vale muito a pena você levar esse sedã de luxo. Exclusivo, extremamente elegante para a sua garagem. Se você está pensando em um carro para atender você em todos os aspectos da sua vida, inclusive se você tiver família grande. Fica comigo que eu vou te mostrar esses detalhes. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, comenta o que vocês acharam desse carro. Então, bora para o vídeo que hoje é dia de falar da C180 1.6 Turbo 2020. Música Música Por um tempo eu me afastei, Mas foi claro eu me entreguei Foi você que nunca foi capaz Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir essa Mercedes-Benz C180, Certamente seria elegância. Que carro lindo, elegante e vai ser classudo assim lá longe, meu amigo. Olha que coisa mais linda as linhas desse carro. Aqui na parte da frente, logo de cara, você já percebe que tem ali os DRLs diurnos, que são bem bonitos, tudo em LED. Essa grade frontal bem linda. E essa estrela emblemática de três pontas, que nessa versão exclusiva, nesse capô gigante, ela fica destacada. Ela não fica embutida, presa no capô. Ela fica destacada. Você levanta, você pode descer. Ela é muito bonita. Que frente linda. O ângulo de ataque é bom desse carro. Não é um ângulo de ataque muito baixinho, não. E um dos grandes diferenciais desse carro é o conforto. Disparado. Esse carro é muito confortável. E muito disso é por conta do entre-eixos. A distância de quase três metros ajuda bastante no design do carro. As linhas são bem bonitas, com aqueles cromados em volta ali. E isso é disparado. Um dos grandes diferenciais da Mercedes, comparado aos outros concorrentes. Ela é muito confortável. E olha essa cor, que coisa mais linda. É tipo um chumbo. Quase preto, né? Bem legal. E aqui a traseira, ó. Temos aqui os faróis também. Tudo em LED. Escapamento aqui, ó. É lá embaixo, ó. Tá? Não é essa saída aqui que parece que é, mas não é. Tá vendo ali, ó? Tem a saída de escapamento. As lanternas, coisa mais linda, né? Não precisa nem falar. Tudo em LED. Olha que coisa mais linda, ó. E olha esse detalhe cromado que atravessa toda a tampa aqui do porta-malas. Que legal. Esse porta-malas tem 455 litros. É bem grandão. Dá pra carregar bastante coisa aí pra quem tem família grande, tranquilamente. Esse carro tem rodas aro 17. A medida é 22550. É um perfil bacana. Run flat esse pneu. Mas é um run flat muito bom. Muito resistente. Não estoura fácil. É bem bacana. E agora chegou a hora de falar sobre o motor aqui dessa maravilhosa C180. Que anda bem pra caramba. É econômico. O consumo desse carro vai surpreender vocês. Fica comigo até o final que eu vou falar do consumo pra vocês daqui a pouco. Mas bora lá ver o motor. E chegamos aqui no cofre da C180. E vamos falar desse motorzão maravilhoso aqui. Logo de cara a gente pode perceber que tem ali uma manta acústica. Pra quem gosta, dois braços pantográficos que ajudam demais a levantar aqui. É muito suave a abertura desse carro. Isso é muito bacana. E esse carro tem um motor 1.6 turbo, como eu falei pra vocês. De 156 cavalos a 5.300 rpm. É um motor bacana. E eu vou falar pra vocês. O torque dele é muito bom. São 25,5 kgfm de torque. E é muito bacana. É muito ágil esse carro aqui. E o bacana é que esse carro tem 1.425 kg. Ou seja, não é um carro pesado. E o motor dá conta do recado tranquilamente. 1.6 turbo pra um carro urbano, como é a proposta da C180, dá conta do recado demais. Mas olha que bacana ali, por exemplo, o capricho da Mercedes. Naquelas proteções laterais que ficam ali ao redor do motor do cofre. É muito bacana. Aqui a entrada de ar do filtro, quando você precisa, é por aqui que faz a sucção do ar pra ter mais potência. Enfim, esse carro tem um peso potência de 9,1 kg por cavalo. E chega a fazer um 0 a 100 em 8,3 segundos. Ou seja, dá pra brincar bem nesse carro. Bora falar da parte interna agora dessa nave pra vocês. Bom, vamos lá. Começando aqui pela porta, já tem esse detalhe bicolor aqui que é muito lindo. E vocês vão entender agora por que a palavra elegância define esse carro. Olha a interna dessa Mercedes. Que coisa mais linda. Esses bancos estão imaculados praticamente. Por ser branco, né? Branco não, tipo um creme, né? Geralmente a tendência é que tenha marcas, né? Mas é muito conservado o interior desse carro. Tá muito lindo. E eu já vou mostrar tudo em detalhes ali pra vocês, porque esse carro aqui merece. Ó, a parte traseira aqui, ó, é bacana. Tem o túnel central ali que é alto, porque esse carro é tração traseira, tá? Então tem um túnel central alto, mas tem ali as saídas de ar-condicionado. Cinto de três pontas pra todos os passageiros. Encoso de cabeça também pra todos os passageiros. Isofix. Esse carro aqui atende muito bem pra quem tem família, criança pequena. O espaço interno dele é muito bom. E é uma Mercedes, né, meu amigo? Até a cor do cinto de segurança é a mesma cor dos bancos. Deixa eu colocar minhas coisas aqui. E tem essa sacolinha aqui também, ó, que é bacana. Que veio de cortesia pro meu cliente. Quando ele comprou o carro, tem algumas coisinhas aqui. Tem cabo, acho que é um cabo USB, não sei. Aqui tem o manual. Deixa eu puxar aqui. Tá meio preso, mas vai sair. Pera aí. Deixa eu puxar. Pronto. Consegui aqui, ó. Tem o... Tudo em couro, tá? Não é qualquer coisa não, meu amigo. Ó, aqui tem a chave reserva. Tudo certinho. Tá? Manual de garantia. Tudo. Esse carro tá na garantia de fábrica ainda. IPVA pago. Tudo 100%. Tudo show de bola. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. Vamos falar do cockpit aqui dessa nave? Porque aqui a brincadeira fica mais séria, meus amigos. Olha que coisa mais linda o volante desse carro. Painel todo em TFT. Sensacional. Que coisa incrível, cara. Que carro bem acabado. Olha. Você sente... Cada detalhe do carro é um mimo pra você. Aqui tem esse mousezinho aqui, como se fosse um mouse, que é touch screen. Você aperta ali, touch, e consegue mexer na tela dele ali, ó. No multimídia. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você vai mexendo aqui. Agora consegue ver direitinho, ó. E aí, ó. Vai mexendo ali as opções ali da multimídia. Olha a saída de ar desse carro. Que coisa mais linda, né? Então, você pode mexer tudo por aqui, pelo mousepad. Ou, se você preferir, tem esse comando analógico aqui embaixo, que você pode mexer também. E serve pra mesma coisa, basicamente, tá? Aqui embaixo, ó. Tem esse botãozinho aqui, o back. Você usa ele pra voltar sempre que você precisar, tá? Ele sempre volta uma opção anterior da tela. Aqui, a casinha, onde você vai pro início de tudo, volume. E aqui, ó. É o seguinte. Esse carro tem cinco modos de condução. E você aciona eles por aqui, ó. O primeiro deles é o Eco. E aí, selecionando aqui, ó. O Eco. O carro fica todo configurado pra economia. Já aparece ali no painel, tudo verdinho. E cada modo de condução tem uma configuração diferente. Tem o Comfort, o Sport, o Sport Plus, pra você dar uma acelerada. O Sport, onde ele fica mais contido. O Comfort, que é mais voltado pra conforto mesmo. É bem bacana. E aqui, o Sport Plus, amigo. É onde o bicho pega. E tem o Individual também, que é bacana. Porque o Individual você configura do jeito que você quiser. Tudo por aqui. Tá? É bem legal. E agora, olha a abertura desse console central. Que coisa mais incrível, cara. É muito, muito bacana. Cada detalhe do carro é incrível. A sacolinha ali que eu falei pra vocês. E todo esse acabamento, que é extraordinário. Olha isso, que coisa mais linda, ó. Acabamento aqui, ó. Aqui em cima é couro. Tudo soft touch, ó. Soft touch. Você pode sentir que é um couro bom, não é coisa vagabunda, não. Porque isso aqui não tem miséria, não, meu amigo. E é um acabamento realmente primoroso. Não tem o que falar. E o verdadeiro charme desse carro tá aqui, ó. Reloginho analógico em plena era digital. Só pra mostrar que elegância ainda faz a diferença. E a Mercedes esbanja isso. Olha aqui, ó. Que coisa linda esse acabamento. Meio madeirado aqui. E aqui, ó. Os comandos do volante, do cruise control. Aqui você tem os comandos também pra central multimídia. Você tem limitador aqui de velocidade. Tudo bonitinho. E olha a quilometragem desse carro, ó. Esse painelzão TFT aqui tá bom, né? A definição dele. Olha a quilometragem. O carro nem chegou a virar os 10 mil quilômetros rodados ainda. Será que é você que vai virar? Falta pouco ali, hein? Bom, vamos falar do câmbio. Aqui você põe no D, ó. Tá pitando porque, ó. Olha ali na frente, ó. Tá perto, né? Então o sensor jacusa que tá próximo, né? O alerta de colisão, ó. Tá vendo vermelhinho ali? Jacusa. Mas, ó. Na ré já fica essa câmera panorâmica sensacional aqui. E você vai trocando tudo por aqui, ó. De novo o sensor. E no N você tem que ter cuidado. Já aparece o aviso ali. Porque o carro fica solto. Mas é só apertar aqui que ele volta normal. O câmbio desse carro é o 9G Tronic, né? Tem nove marchas com versor de torque. Muito bacana. Tem os paddle shifts ali também no volante, ó. Que você pode também trocar as marchas por ali. E é muito bacana esse câmbio. É muito econômico. E sabe quanto esse carro chega a fazer, meu amigo? Na cidade e na estrada? Na gasolina ele faz 10 na cidade e 15 na estrada. Tá bom pra você? O freio de mão desse carro é elétrico. É aqui embaixo, ó. Você aperta o botãozinho aqui do lado esquerdo, tá? Você puxa e aperta pra prender. E uma coisa que me surpreendeu nesse carro é a iluminação interna, cara. É muito claro. Eu tô aqui dentro da garagem do condomínio. Achei que não ia dar nem pra filmar direito. Mas não, na hora que eu liguei a luz aqui, olha isso, ó. Ilumina tudo. E ali atrás é legal, ó. Que tem as alças PQP, que tem a iluminação de cortesia também, que ajuda. Mas é bem bacana. Olha o luxo desse carro aqui. Que coisa incrível, cara. Que coisa incrível, cara. Você se sente realmente... Dá alta realeza quando você dirige esse carro, ó. É sensacional. Sensacional. E olha que bacana, ó. A câmera dá pra ficar ativada aqui. Enquanto você dirige, ela vai te mostrando, ó. Porque ela sabe que você tá num perímetro aqui com muitos carros, né? Muito bacana, cara. Incrível mesmo, ó. Tenho que falar. Muito legal. Vou dar uma voltinha aqui. Calta zero, né, cara? Sinceramente, não faz nem sentido ficar mostrando muito detalhe de suspensão, coisinha do tipo. Porque calta zero quilômetro, cara. Zero quilômetro com preço de semi-novo. Porque, afinal de contas, ele tem 10 mil quilômetros soldados, né? Então, ó. Vou olhar na ré aqui, ó. De novo a câmera lá, ó. Olha aí. Sensacional. E essa saída de ar aqui, ó. Da Mercedes, esses três. Essa tubulação tripla ali é muito bacana, né? Vamos voltar aqui. Olha que coisa mais incrível é esse carro, meus amigos. Muito legal. Ó, tem um fusquinho ali. Eu tô pensando o quê? Muito legal, cara. Eu confesso pra vocês que eu tô... Geralmente vocês me conhecem, sabem que eu falo bastante aqui e tal. Mas, cara, um carro desse aqui, minha amiga, você tem que ficar quietinho e só apreciar, viu? Porque é sensacional. Bom, turbinados, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse carro está à venda. Quem tiver interesse em vê-lo pessoalmente, entre em contato. Meus dados estão aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou apresentar pessoalmente esse carro pra vocês. Está aqui na região de São Paulo. Todos os carros que eu vendo são de clientes meus, que procuram segurança, praticidade, comodidade. E eu ofereço tudo isso através do meu serviço. E é por isso que eles escolhem o meu trabalho pra vender os seus carros. Então, se você tiver interesse, eu vou apresentar pra vocês, tá? Esse carro tá zero. Não tem nem 10 mil quilômetros rodados, meu amigo. Então, muitas vezes você tá querendo comprar um carro aí, zero quilômetro. Tem que esperar seis, sete meses na fila pra conseguir esse carro. Olha aqui, ó. Uma ótima opção, bem mais barato. Zero quilômetro com preço de semi-novo. O carro nem... Ó, praticamente nem roda. E o cliente tem mais quatro carros, o carro fica praticamente parado. Tá à venda simplesmente por isso. Então, aproveita, porque é uma ótima oportunidade pra você levar um carro novo pra sua garagem. E ter uma Mercedes-Benz, porque isso aqui é pra poucos, meu amigo. Olha aquilo ali, ó. Aquela estrelinha de três pontas ali no capô é pra poucos, meu amigo. Então, aproveita que essa Mercedes aqui pode ser sua. Beleza? Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, comenta o que vocês acharam desse carro. Toda semana eu trago vídeos novos pra vocês. Sempre carros de procedência, carros bacanas. Então, sempre que você pensar em trocar de carro, vem aqui, ó. Dá uma olhadinha no meu canal, marca o Thunder Road. Dá uma olhadinha, porque o seu carro, com certeza, pode estar aqui. Beleza? É isso. Fiquem bem turbinados, fiquem com Deus e até a próxima. Não tenho que te dar respostas ou te ignorar.